O prazo máximo de renovação compulsória de aluguel comercial é de 5 anos. Essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi reafirmada pelos ministros da quarta turma durante julgamento de um recurso especial. No caso dos autos, uma rede de fast food pleiteou a renovação do aluguel de várias lojas em um shopping center, nas mesmas condições do contrato original, que tinha duração de 12 anos e 11 meses. Porém, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seguindo a jurisprudência do STJ, manteve a sentença que definiu a renovação por mais cinco anos apenas. Ao STJ, a rede locatária, alegou que essa limitação de tempo não está prevista na lei, pois o artigo 51 da Lei do Inquilinato estabelece a renovação compulsória do contrato locatício comercial pelo mesmo período em que vigorou o último contrato. A quarta turma reafirmou a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo máximo para a renovação compulsória de aluguel comercial é de cinco anos, ainda que o contrato inicial tenha duração superior. Desta forma, o colegiado negou o provimento ao recurso especial da rede locatária. Para os ministros, permitir que o inquilino possa obrigar o locador, por meio de ação judicial, a renovar o contrato por prazo mais elevado, desestimularia a celebração de contratos de locação comercial mais longos. Citando precedentes do próprio tribunal, o relator, ministro Raul Araújo, destacou que a ação renovatória é para proteger o comerciante de abusos do locador, que anteriormente exigia altos valores para a renovação contratual. Mas isso não pode servir para eternizar o contrato de locação, restringindo os direitos de propriedade do locador e violando a natureza consensual do contrato.